58% dos europeus apresentaram sintomas de distúrbios psicológicos durante o período de confinamento. De acordo com um estudo realizado em seis países, a Covid-19 está a ter um impacto significativo na saúde mental das pessoas. No nosso país, a pandemia teve impacto no stress, solidão e irritabilidade dos portugueses. O agravamento do stress durante a pandemia afetou particularmente os jovens adultos. São dados obtidos no projeto de investigação coordenado em Portugal pelo professor Pedro Morgado, Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde da Escola de Medicina da Universidade do Minho. E para nos falar dos resultados deste trabalho, temos connosco a videochamada exatamente do professor Pedro Morgado. Muito obrigada por estar connosco. O agravamento do stress é um dos aspectos mais relevantes deste estudo? Sem dúvida que sim. Aquilo que nós temos visto neste momento em que estamos confrontados com uma pandemia, que é algo que nos provoca muita incerteza, é algo que nos provoca muitas dúvidas e que aumenta muito o nosso sofrimento, é uma resposta que é centrada nos mecanismos de resposta ao stress e nos mecanismos ansiosos. Ou seja, nós começámos a sentir que não conseguíamos controlar a situação, que nem tudo dependia de nós, e naturalmente tanto o nosso organismo como os nossos pensamentos e as nossas emoções reagiram. É importante dizer que estes estudos, aquilo que fazem, é avaliar sintomas. Portanto, não fazem diagnóstico de doença e avaliam sintomas na população em geral. E portanto estão, de certa forma, alinhados com aquilo que nós estávamos à espera que acontecesse. Mas dão-nos algumas pistas também para onde é que nós devemos direcionar a nossa atenção e onde é que nós devemos atuar no sentido de reduzir os impactos desse stress. Porque o stress não é necessariamente uma coisa má. Ele é perigoso quando se mantém durante muito tempo e quando nós não temos mecanismos adequados para o gerir. Quais são ainda os sinais que estes estudos nos dão? Em primeiro, como dizia na sua pergunta, a questão dos jovens, ao contrário daquilo que era a nossa expectativa. Por que particularmente os jovens mais do que outros tratos etários? Por que os jovens? Essa é uma excelente pergunta, porque eu acho que nós não estávamos a encontrar esse resultado. Nós sabíamos que provavelmente os idosos iam ser muito afetados por esta pandemia, uma vez que viriam situações de maior isolamento, mas de facto os adultos jovens apareceram aqui com níveis de solidão, de irritabilidade e também de stress superiores ao resto da população. Causas para isso. De alguma forma os idosos já estão habituados, já aprenderam a viver em solidão mais do que os jovens. Os jovens ainda estão na idade de se sensibilizar mais e portanto serem isolados. É complicado. É precisamente isso. Portanto, os jovens adultos estão numa fase da sua vida em que estão a construir projetos, estão a construir relações e estão sobretudo a deixar aquilo que é o seu ambiente familiar e a construir uma vida fora desse ambiente familiar. No contexto social com os pares e também no contexto profissional e académico. Eles estão nesta fase muito limitados naquilo que são as gestões das suas expectativas e portanto esta poderá ser uma das causas. A outra causa é que os jovens estão a construir projetos, a construir sonhos, a construir aquilo que é o seu futuro. E quando nós estamos confrontados com uma situação tão difícil como esta, quando nós vemos que a situação económica poderá dificultar a inserção no mercado de trabalho, muitos destes jovens compreendemos que esta é a mais importante. O aspecto da crise económica que estamos a viver também, do desemprego, o futuro incerto que se apresenta para os jovens é também fruto, a resultante desse stress todo de que estamos a falar e irritabilidade inclusive. Seguramente, porque tudo aquilo que acontece à nossa volta tem um impacto na nossa expressão emocional, nos nossos pensamentos e na forma como nós os controlamos. E é por isso que eu gostava de colocar aqui o foco, não tanto na ação que a psiquiatria e a psicologia seguramente têm nas pessoas que adoecem, mas sobretudo naquilo que nós, enquanto comunidade, podemos fazer para garantir que todas as pessoas vão ter um futuro. Nós já ultrapassámos situações muito difíceis, já tivemos situações em que os jovens também tinham elevado os níveis de desemprego, tinham os seus projetos de vida em suspenso, devido a crises económicas, e conseguimos comunitariamente ultrapassar essa situação. E portanto estes dados apontam-nos para a necessidade de termos aqui políticas muito direcionadas a esta faixa etária, sobretudo àqueles que estão a estudar e àqueles que estão a começar a sua vida laboral. E o que cria mais instabilidade, não acha, professor, que é até o medo que se instalou? A Covid instalou um medo em todo o mundo e isso cria uma grande, de facto, instabilidade emocional. Sem dúvida. Em primeiro lugar porque era um vírus novo, nós não sabíamos como é que ele se transmitia e portanto no início nós tínhamos muito pouco conhecimento para lidar com esta pandemia. E o medo foi importante para nós controlarmos a primeira vaga. Eu penso que nesta fase, com o conhecimento que nós já temos, e também sabendo quais são os grupos de maior risco, nós podemos começar a ter políticas que já sejam um pouco mais diferenciadas, como do resto tem vindo a ser implementado em vários países da Europa, incluindo em Portugal, e que possam minimizar os impactos da pandemia nos diferentes grupos etários. Por exemplo, as aulas presenciais, são uma das coisas que mais contribui para que estes efeitos da pandemia na saúde mental dos jovens possam ser reduzidos e dessa forma possamos ter uma melhor adaptação às circunstâncias atuais. Os resultados obtidos em Portugal são idênticos aos outros países? Esta é a tendência na maioria dos países. Portanto, nós temos os jovens aparecerem de uma forma até bastante surpreendente, como o grupo com maior nível de sintomas na maioria dos países. As grandes diferenças entre países situaram-se sobretudo nos níveis de aprovação das políticas públicas que tinham sido decididas. No caso de Portugal, havia uma aprovação no final de setembro de cerca de 60%, o que contrastava com níveis muito mais baixos de aprovação em outros países. Muito obrigada, professor Pedro Morgato, pelos conhecimentos que nos trouxe. Muito obrigada.